E aí, galera que me acompanha no YouTube, como sempre, sou o Japa Rico. Hoje a gente está filmando diretamente aqui da churrascaria jardineira em São Paulo. Aqui estou comendo um pouco de rúcula e essas coisas. Aqui está vindo... Ah, mas eu fui para outra mesa. Está vindo churrasco. Aqui, mais uma vez, a rúcula com blue cheese. E aqui, queijo. Não, que eu estava... Eu estava vendo assim porque tem uma lâmpada piscando lá, por isso que a imagem está meio zoada agora. Então, mas beleza, tranquilo. Aí a gente vai ver, mostrar para vocês lá o que tem para comer no self-service. Mostrar aqui o... Em japonês a gente chama de Sarada Bar, né? Salad Bar, mas é o self-service. Tem um monte de coisa aqui para mostrar aqui para vocês. Aqui tem vários molhos. Aqui tem salmão deconrado. E aqui tem um monte de variedade de queijos. Tem esse brie, né? Tem o brie para cá. E aqui tem blue cheese. Tem esses outros queijos mais normais também. Aqui tem uma grande parte assim de porco. Pernil? Ah, não sei. Mas tem essa parte do porco. Aqui também tem ham. Não sei o que que é. É... Presunto cru. Tem presunto cru, abertura. E para cá tem... Aqui também tem o cogumelo. E para cá tem mais coisas. Tem um monte... Ó, aqui tem um monte de olive oil. Aqui não fala azeite. Tem vários azeites e vinagres. E vinagre branco, vinagre tinto também. Tem uma grande variedade. Aqui tem bastante pimenta. Para cá tem esse... Muzzarela de... Buffalo. Queijo de mozzarella. Para cá tem também... Aqui é... Marisco do mar. Aqui acho que é lula. Calamari? Ah, lula. Aqui tem a lula. E... Para cá tem várias coisas aqui também. Tem bacalhau. Bacalhau? Ah, é. Tem bacalhau. Para cá tem... Bacalhau... Bacalhau gratinado. Arroz. Para cá vamos ver. Que camarão. Da hora, né? Aqui risoto, camarão... Risoto. Nossa, mas... Saiu um vapor agora. E aqui tem camarão com catupiry. Camarão com catupiry. Vamos ver. Camarão com catupiry. Legal. E aqui acho que é cogumelo. Agora eu vou mostrar... Aqui tem... O que é isso? Acho que aqui é azeite com cebola. Aqui. E para cá tem verduras. E... Um monte de verdurinha aqui também. É... Broccoli. E aqui para cá... Queijo. Tomate. Até vinagrete. Queijo. Mas o que eu faço é melhor. É... Eu também faço vinagrete. E aqui também, né? Queijo. Salada. Aqui tem coisa de japonês, ó. Tem... Sashimi de salmão. Com wasabi. Shoyu. E o... Shouga. É... Gengibre. E para lá tem sushi. Tem sushi. Nigiri. Makizushi. E para cá tem... É isso aí. Não sei se vocês gostaram aí do vídeo. Aí... Então é isso aí, gente. Até mais.